Boa tarde, meu nome é Sérgio, vou falar um pouco para vocês sobre um projeto que eu trabalhei, onde a gente desenvolveu uma ferramenta para facilitar a integração, tanto visual como de single sign-on. De aplicativos web em geral. Bom, então para isso a gente usou o Django de ASO. Um pouco sobre mim antes, eu sou voluntário na Mozilla desde 2007, sou membro da comunidade Python Brasil desde 2004. Gosto muito de DevOps, que é partilha de mim, mas mais programática da coisa. E sou apaixonado por software livre em geral. Eu brinco que eu vim no FIS em 2004, entrei na Sárea e nunca mais saí. Estou aqui desde então. Atualmente eu tenho uma empresa em Ribeirão Preto, que está há dois anos atuando no mercado de desenvolvimento de software e de DevOps também. E sou muito ligado a esportes, bicicleta, ciclismo e escalada e tal. E gosto muito de passear com a família em parques, nesses momentos também. Bom, a nossa solução veio por uma demanda, que eu fui contratado pelo Interleges, que é um projeto do Senado Federal. E nesse projeto eles tinham várias ferramentas. Então, múltiplos sistemas e eles deveriam ter uma única plataforma, uma única identidade visual. Eles já tinham essa ideia desde o início, quando eles surgiram com o sistema, que era o Collab. O Collab integra o Track, o Mailman, atualmente o Apache Solar, integra um mensageiro XMPP, que é o OpenFire, integra o Jenkins. É uma série de ferramentas que ficam no mesmo URL, debaixo de um mesmo domínio. Porém, quando você acessava, se você acessava o Jenkins, você precisava logar novamente. Ao acessar o Track, login novamente. Para se cadastrar e descadastrar de listas, login novamente. E caso o login fosse integrado, ainda a gente teria um problema na identidade. Uma vez que está dentro de uma única página, o ideal seria que você conseguisse, através de alguma forma, você customizar as interfaces. Porém, isso é uma coisa bem difícil de fazer, do ponto de vista técnico, porque você teria que alterar cada uma das aplicações e escrever o template de todas elas. Algumas vezes até você quer que todas elas tenham a mesma barra de navegação. Como você faria isso? Você tem que escrever uma barra de... Você tem que escrever o HTML para o seu menu superior em todas as suas aplicações. Caso você tenha uma aplicação nova, mais uma. Se você tiver 15 aplicações, você tem 15 vezes o código. E se você tiver uma décima sexta, mais uma vez. E aí, depois de dois meses, dois meses talvez não, mas dois anos com certeza, chega alguém e fala, a gente tem que refazer o design disso. Você precisa contratar programador para fazer o trabalho de alterar todas as suas interfaces em todos os lugares. É um trabalho bem grande e, infelizmente, o programa Interlegis só tem três pessoas trabalhando na área de TI, na área de desenvolvimento. Então, isso não era viável. E meu desafio nesse contrato foi esse, conseguir achar uma forma de facilitar isso para eles. Essa demanda surgiu, a princípio, para o Interlegis e, atualmente, a gente está tendo a oportunidade de integrar isso também no portal do software público, que deve ter uma versão nova nos próximos meses e vai utilizada as mesmas ferramentas. Bom, falando um pouco de autenticação, primeiro, tem uma certa confusão sobre o que é single sign-on versus a autenticação federada. As soluções federadas mais conhecidas são o Twitter, o Facebook, a conta do Google, que seria o fato de você, se você já está logado no seu Gmail e você coloca um login com o Google na sua página, o que a pessoa teria que fazer é só autorizar que sua página pode logar a conta do Google e, a partir daí, você pode clicar em um botão e logar. Mas o login ainda tem que ser feito clicando em um botão. Você não acessa a sua página e já está logado, porque você está logado no Gmail. Você ainda tem alguma ação para conseguir efetuar o login. E a sessão é mantida pelo seu aplicativo. O login federado, ele apenas garante que você é você. Então, é basicamente, o seu site vai perguntar para o Google se o usuário é o usuário de verdade. O usuário A chega no seu site e fala, eu quero saber se o usuário A é o usuário A de verdade. Aí o Google se encarrega de verificar que o usuário A é o usuário A de verdade. E se a resposta for positiva, o Google te devolve uma resposta falando, sim, o usuário A é o usuário A. E aí você tem que criar a sessão você mesmo e você controla a sessão daí para frente. Então, isso não é o single sign-on, isso é uma solução de login federado. As alternativas que estavam aqui são todas as proprietárias. E é de interesse comercial deles saber quando você efetua um login. Pois fica logado, né? O Google sabe quando você loga em um site. O Facebook sabe quando você loga em um site. E isso é uma informação super valiosa para eles. Que eles vão guardar e vão usar para ads e vão vender. E é assim que eles fazem o business deles. Essas não são as únicas soluções. Existem essas outras duas. E mais algumas, né? Essas são as mais famosas. O OpenID, que eu acredito que todo mundo já tenha uma ideia, já tenha visto. E o Persona, que é uma solução da Mozilla. A Mozilla investiu nisso por dois anos e meio. Com uma equipe grande. E atualmente ela está em modo de manutenção só pela comunidade. O que quer dizer que eles não têm nenhum funcionário pago trabalhando no Persona mais. Mas a gente continua usando em alguns projetos. A principal diferença das duas soluções é que o OpenID é baseado em URL. Então, uma vez que você tem um Identity Provider, que seria a pessoa que é responsável por te autenticar. Você teria que ter um usuário dentro desse Identity Provider. E você usar essa URL para autenticar. Então, você tem, por exemplo, caso o GitHub quisesse ser um OpenID Provider. O seu GitHub.com barra nome do seu usuário, seria a sua identificação dentro do OpenID. Uma vez que você use o OpenID no seu site, você vai guardar essa identificação dentro do site. Caso você não queira mais usar o OpenID, você fala, não, vou trocar de solução. Você não tem outra informação do usuário, a não ser que você tenha pedido em algum outro momento. Outras informações do usuário. Então, você não consegue sair tão fácil sem um passo extra que você tem que ter, que é pedir outra informação. Esse é um problema, mas não tão grave, porque normalmente todos os sistemas que vocês cadastram hoje em dia pedem no mínimo um e-mail. Então, a não ser que o cara use um 10-minute e-mail, que são soluções para desviar disso. O Persona pegou os defeitos do OpenID e tentou, esse defeito e alguns outros do OpenID, tentou corrigir. E a principal mudança, a principal diferença entre eles é que o Persona utiliza o endereço de e-mail como identificador do usuário. Então, quando você vai logar no site, usando o Persona, ele vai te perguntar qual é o seu e-mail. Você coloca o e-mail, ele vai verificar se o seu provedor implementa o protocolo dele, que é o BrowserID. Então, se o Gmail implementar o protocolo dele, ele repassa para o Gmail te autenticar. A diferença é que esse protocolo foi desenhado de tal forma que o provedor não sabe de onde está vindo a chamada. Então, o Google não tem como rastrear que é você que está fazendo, que é você que está logando. Porque essa requisição passa por um verificador, que no caso é, por enquanto, o único que existe é o da Mozilla. E esse verificador encapsula essa chamada para garantir a privacidade do usuário. Então, essa é a principal diferença. Bom, essa ainda é uma solução federada também, tanto o Persona como o OpenID. E não solucionam o caso de implementação de single sign-on. Bom, o single sign-on seria o caso de eu logar no site A, por exemplo, eu logar no meu track, e quando eu clicar na URL do meu Jenkins, eu já vi meu usuário lá no canto e eu já tenho as permissões e tudo naquele sistema também, sem necessidade de nenhuma interação extra, sem necessidade de clicar novamente em um botão de login ou de clicar em um botão de autorizo nessa aplicação. Então, o single sign-on é a coisa mais direta. Você consegue fazer com que o usuário tenha a sensação de que ele não saiu daquele ambiente. Pelo menos, do ponto de vista de autenticação, né? Quando a gente estava estudando as soluções para single sign-on, a única solução que eu consegui encontrar que era, que poderia servir para a gente, foi esse OpenIM. E esse OpenIM, ele tem parte federada, tem a parte de single sign-on também. Mas, a complexidade de implementação dele era um pouco elevada, porque exigia algumas mudanças em cada um dos softwares que a gente utilizava. Então, eu procurei por outras alternativas. Não encontrei outros frameworks que pudessem ajudar a gente nisso. Caso alguém conheça, eu gostaria muito de ter o feedback de vocês na hora das perguntas, de me passar esses feedbacks. Bom, para a integração visual, a gente optou por usar o Diazo, que é uma tecnologia Python, que tem como principal conceito, você tem um template HTML, e esse template HTML é um HTML puro. Você escreve um HTML, você fala, eu quero que minha página seja assim. Então, normalmente, você tem sua página, seus headers, seus footers, seus CSS, tudo incluso nessa mesma página HTML. Você tem só o seu miolo, que vai ficar em branco, e alguns pedaços do seu header, por exemplo, o seu title, suas tags, seu HTML description. E são poucos campos que você tem que preencher dentro de um template. Então, você desenha sua página dessa forma. Primeiro, você desenha o que você quer de template. Em HTML puro, não tem nada além de HTML. E aí você tem seus sistemas, que como você se dá para ler, está pequena fonte, são o que eles chamam de sistema vanilla, que é o sistema sem alteração nenhuma de template. Você instala o Jumla, instala um Plony, instala um Django, todos eles vão ter o seu próprio template. E sem alterar uma linha desses códigos, você escreve um arquivo do Diaso, de regras do Diaso, que é um XML. E nesse arquivo de regras, você tem algumas coisas para te ajudar a pegar o conteúdo dessas páginas e inserir dentro do seu template. Dessa forma, você consegue ter uma interação muito prática, sem alterar o código das aplicações. Você escreve um arquivo de regras e escreve o seu template HTML. Na verdade, não tem nada de novo nisso. Quando eu estava na graduação, em 2004, 2004, 2005, a gente teve uma disciplina onde a gente aprendeu o XSLT, que é exatamente isso. Porém, o caso de uso mais comum do XSLT, que é uma linguagem de transformação de XML, é no navegador. O XSLT, quando ele foi desenhado a princípio, ele foi desenhado para você, ao invés de escrever HTML, você escrever XML, você escrever um XSLT, e aí você aplicar o XSLT no seu XML, e aí transformar ele para um HTML. Só que o poder do XSLT é que você consegue transformar o seu XML, tanto para HTML, como para PDF, como para ODF, você consegue converter o seu documento de XML para qualquer outro formato. Na teoria, ele é muito bonito, só que ele é uma linguagem bem verbosa, e um pouco complicada demais, e você acaba tendo que escrever muito código para conseguir executar essas transformações. Então, o de ASO tentou simplificar isso, então ele tem o XSLT de ASO Way, ele tem uma forma um pouco mais simples de fazer isso. Bom, a primeira tag que você costuma ter em um template de ASO, em um arquivo de regras de ASO, é a tag de tema, que é onde você vai passar o caminho do seu HTML de tema, que é o que vai ser o seu template do site, basicamente. A segunda tag é a de substituição de conteúdo. Então, você pode pegar, através de duas formas, no primeiro caso aqui, a gente está usando o XPath. Então, ele vai pegar a tag HTML, vai pegar a tag head, e a tag title do sistema, do seu template, e vai substituir o que está dentro dela, pelo que está no seu conteúdo, que é o seu sistema que você está customizando. Então, ele vai pegar o conteúdo que está ali no HTML, head, title, e joga dentro do tema. Dessa forma, você consegue pegar e mudar o título do seu template. Da mesma forma que aqui está usando o head title, a gente poderia usar o barra HTML, barra head, barra body, barra div. E aí, você pega o div de uma página e joga dentro da outra página. E com isso, você pega o conteúdo e coloca dentro do template também. Então, é uma forma muito mais simples do que você ter que alterar os temas na mão, de todas as suas páginas. E outra forma que, particularmente, eu prefiro, por estar acostumado a usar, a desenvolver para a web, que é usar CSS Selectors. Que é uma coisa que não tem no GSL padrão, no GSLT padrão, até onde eu sei também, o Firefox não interpreta. Isso eu tenho certeza. No GSLT que o Firefox consegue interpretar, esse CSS 2.theme, que é para usar o seletor de CSS, não funciona. E o Dias implementa isso. Então, ao invés de selecionar as tags usando o XPath, que é o de cima, você só pega o nome do elemento, o título do elemento. Você pode usar um ID, por exemplo. Você coloca hash e o ID do elemento, você consegue buscar o ID do elemento. Ou você pode fazer ponto, alguma coisa, e buscar a classe do elemento. Tanto no template, como no seu tema, e pega o conteúdo do seu, pega o conteúdo que está no seu, na sua aplicação, e joga dentro do template. Outra tag muito prática, é a tag de, as tags de before e after, que você pode inserir. Então, caso o seu template não tenha uma tag, você pode falar, eu quero que, antes de tal parte do meu template, eu insira esse pedaço aqui do meu conteúdo. Ou depois. Tanto antes, como depois. E outra tag, você pode também deletar. Se você, para algum caso específico, você não quer algo, do seu conteúdo, ou do seu template, você quer pegar o seu conteúdo inteiro, e colocar dentro do template, com exceção, desse objeto, about box, com essa classe, about box, ou dos objetos, porque é uma classe, que estão com a tag, com o ID portal content. Então, ele vai, pegar no seu conteúdo, excluir isso, antes de inserir no template. Bom, o Diasu é escrito em Python também, e a princípio, ele foi escrito para ser um middleware WSGI. Quem é que não sabe o que é WSGI? Quem é que sabe o que é WSGI bem? Tá, tem algum meio termo aí. Bom, WSGI é o Web Service Gateway Interface, que é a forma que o Python, que foi desenvolvido pelo Python, para comunicar, os mil e um frameworks, que existem na linguagem Python, com os servidores de aplicação, ou com os web servers. Então, uma coisa que existe no WSGI no meio, é que você tem um servidor de aplicação seu, um Apache ou um Endix rodando, e o WSGI é o cara que faz a ponte dos dois, o seu aplicativo Python com o servidor web. E, também, se vocês ouvirem palestras inglesas, normalmente eles falam WSGI. Nessa ponte, você tem a opção de inserir coisas nesse pipeline. E essas inserções que você faz, são chamados middlers. E o Diaso foi criado para ser um middler. Você injetar ele ali no meio, e ele conseguir alterar o seu código. Apesar dele ser um middler para Python, ele tem uma ferramenta simples, que vem com ele, que é o Paster, que é um servidor web básico, que ele consegue pegar as requisições que estão vindo de outros aplicativos, PHP, por exemplo, de qualquer aplicativo, passa por ele, ele passa por o Diaso, e o Diaso vai fazer a transformação. E ele trabalha com o template externo HTML, como eu falei no começo. Além disso, ele tem uma ferramenta de modo texto, que você pode pegar e falar, eu tenho essa página HTML aqui, plain text, que é meu conteúdo, e eu tenho esse meu template, eu quero pegar o que está nessa minha página, e jogar dentro do meu template. Ele tem um shell, um comandinho shell, que você roda e ele executa isso. E tanto o conteúdo como o template podem ser páginas HTTP. Então, você pode passar um comando, e você roda e executa, e você consegue ver o local, como é a transformação dele de duas páginas, por exemplo. Você pode alterar a página do Google com o template que você tem local no seu computador, e ver como ficaria. Bom, para a gente integrar o Diaso, mais próximo das nossas ferramentas, e para colocar o single signo junto, a gente optou por fazer uma aplicação de Angle. E essa foi a nossa solução elegante. A gente optou por usar o Diaso, por ele ser um framework estável, e já estabelecido, e por ele ter um sistema de template simples e flexível. E por isso que tem Python também, o que facilita muito a integração do Diaso com ele. Bom, a vantagem da gente usar o sistema de templates flexível do Django, é porque com HTML a gente não tem includes. Então, caso você tenha um template que precisa, em alguns casos, ter um item no menu, ou você precisa ter algo em casos diferentes, você consegue programar o template do Django. Dessa forma, a gente dá mais poder ao Paulo Diaso. O Diaso trabalha com templates HTML. Então, o que a gente fez foi colocar o Django no caminho. Primeiro o Django processa o template, e depois ele passa para o Diaso fazer a aplicação das regras XSLT. Então, a gente, na verdade, tirou o Diaso da camada de Middler, que ia ficar, passou pelo web server, passa pelo Diaso, desculpa, passou pelo servidor de aplicação, passa pelo Diaso, web server, usuário, e colocam ele dentro do seu servidor de aplicação, dentro do aplicativo. A gente mudou a ordem que as coisas são feitas para poder ganhar o processamento dos templates do Django. A desvantagem disso é que o Diaso tem um sistema de cache muito bom e a gente penalizou isso. A gente colocando o Diaso dentro do Django, os templates passaram a ser mais dinâmicos, dinamizando os templates, a gente altera, a gente não consegue fazer esses caches. Por outro lado, configurando bem o sistema de cache template do Django, a penalização foi mínima. A gente usa a main cache para fazer isso, então, a perca de performance foi mínima. basicamente, o que essa aplicação web que a gente fez faz, para resolver o caso do single sign-on, foi usar a variável de HTTP header, HTTP header remote user. Esse remote user é uma variável que pode ser injetada no request e o que a gente fez foi falar para cada uma das aplicações que a gente tem que quando receber esse HTTP request, para ele ignorar qualquer sistema de autenticação e assumir que aquele usuário está logado. Isso pode parecer loucura, pode parecer insanidade total, porque, afinal de contas, basicamente, você dá um usuário para aquela aplicação e a aplicação loga, não tem senha, não tem nada, porém, essas aplicações foram colocadas dentro de uma VLAN e essa VLAN só aceita requisições, o IP dessas máquinas só aceita requisições vindo diretamente da máquina que tem esse aplicativo de Angle nosso rodando. Então, as requisições chegam para esse aplicativo de Angle, o aplicativo de Angle loga o usuário, verifica se o usuário está logado, ao verificar que o usuário está logado, ele adiciona um header no HTTP e repassa a requisição para a aplicação em questão que está debaixo dele. Então, a gente basicamente escreveu um proxy reverso que adiciona uma variável HTTP header, um header HTTP e usa o sistema de autenticação do Django, que é extremamente flexível. usando o sistema de autenticação do Django, eu consigo, por padrão, já tenho um banco de dados de senha na minha máquina que é o que o Django faz. Se eu quiser usar um login federado, por exemplo, o Facebook, eu posso só implementar um back-end de autenticação no Django e aí eu autentico no Facebook. Na verdade, o Django já tem uma ferramenta, o Python já tem ferramentas, como o Python Social Alpha, por exemplo, que te dão de brinde 35 autenticações federadas por padrão. Você só precisa colocar a sua API Key de cada uma delas. Então, dessa forma eu consigo integrar esse meu sistema com todos esses, todas as formas de autenticação automaticamente, sem ter que me preocupar. O cara logou no Facebook, depois ele veio para o nosso sistema, clicou no botão de conectar com o Facebook, vai pedir autorização, autorizou, volta para cá, eu crio a sessão no Django e aí o Django passou a ser meu servidor de single sign-on. Ele só passa a variável remote user para os meus outros aplicativos que estão debaixo dele. E o Diaso com o Django templates, que foi o que eu tinha comentado agora há pouco, a gente usou o Diaso para fazer essa integração junto com o Django. E a ferramenta que ela faz para facilitar isso, a gente tem uma classe, eu vou mostrar para vocês como ficou no caso do Collab, onde a gente só configura algumas variáveis e essas variáveis apontam para onde estão os templates e onde que é a URL que eu estou fazendo o proxy, se eu quero ou não ativar a autoindicação e assim por diante. essa solução basicamente suporta HTTP e HTTPS qualquer aplicativo basicamente. Bom, na teoria é muito bonito, funcionou super bem para várias aplicações que a gente usou. Hoje eu perdi umas duas horas tentando colocar o WordPress debaixo do nosso pool de aplicações para demonstrar como era e eu passei pelas maiores dificuldades que eu tive de integrar ferramentas nessa arquitetura até hoje porque um problema de você escrever um proxy reverso até onde eu passei até o momento é lidar com redirecionamentos. Toda vez que você tem um redirecionamento tem casos que você quer que o redirecionamento seja feito pelo seu proxy reverso e mande o conteúdo para o usuário mas tem casos que você quer mandar o redirecionamento para o browser para o browser fazer o redirecionamento daí para frente você vê se você precisa ou não daquilo então é um pouco complexo nesse aspecto e o WordPress ele tem uma configuração que você precisa colocar qual é a URL que ele vai responder e ele só responde naquela URL se você acessa para outro URL ele redireciona para a primeira então hoje de manhã eu descobri um bug que eu preciso ainda descobrir como entender como eu vou resolver nesse pool nessa ferramenta para melhorar a nossa integração acredito que vão ter outros problemas ainda a ferramenta está na versão 0.2.7 se eu não me engano está bem no início e está sendo usada pelo Interlegis e eu tenho conhecimento de mais duas aplicações proprietárias que estão usando também mas no momento é isso a gente precisa melhorar um pouco principalmente de documentação e testes bom eu vou mostrar agora para vocês o o Colab que é a ferramenta que a gente integrou sem internet permitir acho que o Wi-Fi está um pouco melhor hoje apesar de ser voluntário no Mozilla eu vou ter que mostrar o Colab no Chrome porque o certificado emitido pelo Senado está com um problema sério de segurança e está no Blacklist que a Mozilla usa então está dando que a conexão não está segura para a nossa sorte aqui o Chrome não implementa essas Blacklists então a gente consegue ver a gente só vai avisar que o certificado é self-signed porque praticamente tudo que a gente tem no governo é assinado por eles mesmos então bom esse é o Colab esse daqui é o aplicativo de ângulo do Colab não não a ponte de conexão do single sign on que é o proxy reverso mas o aplicativo de ângulo em si esse é o sistema de autenticação federado da Mozilla que é o persona então basicamente o persona pede meu e-mail se eu tiver logado no Gmail ele só vai me logar no sistema caso o contrário ele pede meu usuário senha vocês podem ver aqui que tem o gmail.login.persona.org como o Google não implementa o protocolo para os maiores provedores de internet de e-mail que tem que é Hotmail Yahoo e Gmail a Mozilla implementou os verificadores para eles usando o o alvo por baixo então eles fizeram o que eles chamam de ponte bridge e ele não é lento assim tá é a rede bom eu não tô logado a última vez que vim da palestra no FIS eu coloquei minha senha no campo de usuário a Ranchí que é um 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 Bom, enquanto a internet pensa, como falam por aí, no Collab a gente teve mais um caso de integração de autenticação, que foi o caso do XMPP. Como o XMPP não é HTTP, ele é um protocolo diferente, a gente teve que implementar o server-side, a autenticação, e a gente usa um cliente JavaScript, XMPP, então a gente autentica o usuário server-side e manda os tokens via HTTPS, na verdade os tokens ficam no carregamento da página, os tokens já vêm prontos para o cliente JavaScript poder conectar no servidor XMPP. Então ele autenticou no Python, passou para o JavaScript os tokens, para o JavaScript não pedir o usuário senha, o JavaScript manda os tokens para o server e o server só varia daqueles tokens que estão certos. Então, esse foi um outro passo que a gente precisou fazer para o ambiente ficar em single sign-on, por conta da diferença de protocolos. A gente não tem internet cabeada aqui não? Não tem cabo aqui não? Não tem cabo aqui não? E aí Bom, vamos sair de novo agora com o cabo Espero que agora funcione E aí Um pouco mais rápido agora com a internet cambiada Bom, me logou Agora que eu estou logado aqui eu tenho Perfil No caso aqui eu estou no aplicativo E eu estou no No Django, né? Aqui é o XMPP Cliente Javascript Também foi autenticado automático Então vamos clicar no X Pronto Passando o header HTTP Bom, esse é o caso de uso Funcionando, né? Eu vou mostrar Um pouco do código agora Como é feito isso Bom, esse daqui é o aplicativo Que a gente usou Do Django Que foi feito para facilitar para a gente Que é o Django Heavy Proxy E esse aqui é o código do Colab Vamos colocar aqui Seria tão mais fácil Esse microfone Mas esse daqui é o Colab É onde está a cola de tudo E a integração com Com o track Com o Jenkins Está feita aqui Então para quem já está Familiarizado com o Django Para você usar Essa ferramenta Você precisa escrever uma view Que vai estender No caso aqui Essa é um pouco mais complexa De cima Mas o básico dela Ela vai estender A proxy view Que é importada Do Heavy Proxy Que é o código Aquele código Que eu tinha mostrado Agora há pouco O repositório Que eu mostrei agora há pouco Você precisa passar Uma variável Está dando para ler? Está muito pequeno Bom, na dúvida Então aqui Essa base URL É qual URL Que ele vai fazer O redirecionamento Onde está Qual que é o URL Do aplicativo de verdade No caso Ele está importando Dos settings Aqui também Eu quero Adicionar O remote user Eu quero fazer O single sign Automaticamente Então aqui É uma outra variável Que está no settings O O template Que a gente vai usar É esse E as regras Do diazo São essas Então aqui Ele está concatenando O caminho Atual Onde está esse arquivo Com o XML E tem uma Uma pequena diferença Que o diazo Se você está Trabalhando No HTML5 Você tem que Passar uma flag Porque o HTML5 Não é XML Então ele faz Algumas gambiarras Para conseguir Aplicar o XSLT Em cima de algo Que não é um XML Então a regra Para a gente transformar O track Foi essa aqui Então Eu troquei Eu troquei Tudo que era Link Que seriam CSS Dentro do meu head Pelo que estava no track Então eu troquei Os meus CSS Pelo CSS do track Troquei meus javascripts Pelo javascript do track Troquei meu título Antes Dos filhos Desse elemento Ou seja Dentro dele Mas antes Do que está Dentro dele Eu joguei O conteúdo Do Do main Que é a minha tag Do track E aí Antes do CSS Da minha página Não No começo Da minha página Na verdade Eu adicionei Esse CSS Aqui Então Basicamente Eu fiz uma integração Visual Com 45 linhas De XML Sendo que Das 45 linhas De XML 30 são CSS E a integração Do Single sign on Foi Apenas Uma flag Para a gente Aqui O single sign on Foi só colocar o RL E falar que eu quero adicionar O remote user Então É basicamente isso Para quem Para quem já tem Um ambiente de ângulo E está acostumado É escrever um avio Com duas ou três variáveis E escrever um arquivo De regras Falando Eu quero jogar isso aqui E aquilo ali Apagar isso Ou adicionar isso É É bem É bem trivial Talvez não seja tão trivial Para quem não tem Um ambiente de ângulo Não está ambientado aqui ainda Nossa Voltou um pouquinho Os slides Bom Eu queria agradecer Ao pessoal da ASL Por ter feito o convite Para demonstrar isso aqui Agradecer a Mozilla Que está me patrocinando Aqui no evento Estou junto Com o pessoal da Mozilla E perguntas Está aí o meu e-mail Caso vocês queiram Entrar em contato Eu estou sempre no canal Da empresa Essa é a minha empresa Vou fazer um pouco de merchandising Agora Essa aqui é a minha empresa E a gente tem um canal No Freenode A gente está Está online 24 horas por dia A gente tem até RC no celular Então Saindo de alguma coisa É fácil encontrar a gente Perguntas Não? Não? Tá Agora sim Eu fiquei pensando Quando tu mostravas ali Como é que tu trata A questão da autorização Nas aplicações Que estão lá atrás Porque tu tens Autenticação E aí tu Seta O usuário No cabeceiro do HTTP Para que aquelas E repasse isso Para as aplicações Que estão atrás Ali do Django Mas a questão de autorização Por exemplo Na wiki Quando tu clicou no editar Eventualmente Um usuário pode Ou não ter permissão Para aquilo A wiki Ela Pede essa informação Para o cara Que está lá na frente Tu replica Essa questão de autorização Para a base Da wiki Como é que funciona Essa parte Tem dois tipos De autorização Uma é a autorização No nível de Permitir que o cara Se autentique É a autorização De login E o outro nível É a autorização No nível de Permissionamento O permissionamento Continua a nível De aplicação Então No track Que é o caso Da wiki Você tem que falar Quais são os usuários Que podem Ou todos os usuários Podem Na verdade Cada uma Dessas aplicações A maioria delas Já implementa Esse cabeçalho Remote user De alguma forma No caso do track Ele tem um plugin Para fazer isso E o dele é bem simples Então ele não adiciona nada O plugin do Jenkins Você tem como Falar por exemplo Os usuários Que foram criados Vão ser criados Em qual grupo E aí você coloca As permissões Aquele grupo Mas o permissionamento Nesse caso Ainda é a nível De aplicação Isso é algo Que o OpenAM Faz melhor Ele controla O permissionamento Mais granular Aqui no caso Uma forma De fazer isso É você usar Um banco O Django Tem permissionamento Então uma solução Seria usar o permissionamento Do Django E permitir queries Só que isso exigiria Alterar as aplicações Para poder fazer Essas queries Também Como a ideia É alterar o mínimo As aplicações A gente deixou O básico mesmo No caso No track Tem uma configuração Que todo usuário Pode digitar o wiki E foi o que a gente fez Qualquer usuário logado Pode digitar o wiki Então Qualquer usuário logado Pode criar ticket Então a gente só fez isso Usuários logados Mas em nível de grupos E coisas assim Esse aplicativo Não Não interfere Mais alguma dúvida Você falou sobre Outras possibilidades De Single Saigon Pensou em Cais Java Open Single Saigon O próprio Samuel Não Não dei Por nenhum desses Quando eu estava fazendo As pesquisas Não né Não Mas eles são Eles funcionam Você conhece um pouco deles Conheço alguns E eles tem Características parecidas Como que eles trabalham Com aplicativos Que estão abaixo deles Eles trabalham Com troca de tokens Entre os servidores Então Eu me autentico O princípio básico Eu me autentico num Quando eu vou Para outra aplicação Se eu não estou autenticado Eu vou submetido Para o servidor De autenticação De identidade Eu autentico nele E ele manda um token De volta Via browser Para outra aplicação Da qual eu vim Então eu fico trocando tokens Não passa o usuário Sempre token Entendi E o token tem um período de expiração É algo como o Open AM faz Que no caso ele exige alteração Nas aplicações Nas aplicações E o SAML ainda consegue oferecer A vantagem de Conceder algumas informações Que serão utilizadas Na autorização Que é o que eu fiquei na dúvida Como é que você gerencia A autorização Entre tantos serviços diferentes Só autenticação? Só autenticação? É só autenticação É a pergunta que ele fez A gente não tem Não trabalha com grupo Ou permissão Nem passagem de grupo Nada? Não Isso fica tudo No nível de aplicação E o SIGUALT Como é que faz? Como? Ele faz o SIGUALT? Sim Também Faz né? Porque todos os requests Passam através do proxy reverso Não tem Nenhum request Chega na aplicação Sem passar pelo proxy Essa autenticação foi revogada Exatamente Como vem pelo proxy reverso Quando bater no proxy reverso O request Já não tem mais sessão Quando não tem mais sessão A gente já não insere mais a variável No header É simplesmente Está logado ou não Nesse caso É simplesmente Contém ou não Contém essa variável no header Como as aplicações Só recebem o request Através do proxy reverso Elas estão dentro de uma De uma VLAN O SIGUALT É feito Simplesmente O cara não está logado No proxy reverso Então a gente não adiciona A variável No header Para ele se logar É basicamente isso E a performance Ficou boa? Com essas transformações Tantas transformações? É No caso do Interlegis Que o número de visitas É relativamente baixo A gente está com A gente viu ontem 300 400 visitas por dia Né? O É É bem É bem relevante Porém Eu fiz Testes de estresse Que é sempre Um pouco mais difícil Porque o teste de estresse É viciado Você acaba tendo Caches E camadas de cache Nos testes de estresse Ele Reduziu a performance Das aplicações Numa média De 15% De 16% De 15% De 17% Foi bem pouco Ou muito Depende Depende do seu Ambiente Mais alguma? Não? Então obrigado pessoal Aplausos 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 Obrigado.